Em ciência e tecnologia não tem jeito, veem os embargos. O primeiro embargo está aqui. O americano é bem direto, no médio de palavras. Esse é um míssil antirradiação distribuído pela Mectron. A tecnologia antirradar não está disponível por razões de segurança nacional americana, evidente. Essa tecnologia excede a capacidade aprovada para o Brasil e não vende antena. A Mectron está aqui, o salvador, para confirmar. A Mectron teve que desenvolver, ela desenvolveu uma antena. E hoje nós temos uma antena nacional que é melhor do que a americana. Próximo. Bom, aqui estamos desenvolvendo o nosso míssil de curto alcance, míssil antirradiação. No início de 85, nos idos de 85, usávamos um detetor da Judson americana. Ele era longo e com um diâmetro menor aqui, de 13 milímetros. Bom, quando nós terminamos o desenvolvimento em 98, fomos iniciar a série em 99, compramos. Eles nos forneceram, sim. Era um detetor com o mesmo part-number, o mesmo PN, só que ele era mais curto e com maior diâmetro. Não cabia aqui dentro. Nós tivemos que reprojetar o gimbal para caracterizar o detetor. Aí descobrimos que o detetor, ele era míope, ele enxergava um borrão infravermelho desse tamanho. Além disso, ele era estrado, enxergava dois borrões. Ou seja, não se vinha para nada. A partir desse instante, nós conseguimos outro fornecedor, que eu botei uma tarja preta aqui, né? É a África do Sul, que foi quem forneceu o detetor que voa hoje os nossos mísseis de série. Próximo. Bom, precisávamos instalar o míssil na ponta da asa do F-5. Quem conhece o F-5 é a Nortrópia americana. Então, vamos fazer um ensaio. Nós vamos perguntar para o americano. Eles não responderam quais eram as velocidades máximas, fator de carga, margem de manobra do avião. Nós tivemos que pendurar o F-5 aqui e levantarmos todos os modos das frequências naturais. Hoje nós conhecemos o F-5 melhor que o americano. Nós usamos ferramentas modernas de aeroletricidade. Próximo. Bom, esse aqui é bem recente, é de abril desse ano. Então, nós precisávamos de um detetor também americano. Nós estamos precisando de um detetor americano com míssil antirradiação, aviação 2. E o americano simplesmente diz que esse detetor bicolor é um detetor que enxerga duas faixas de infravermelho, o baixo e o alto infravermelho, para detetar FLER. Que essa tecnologia aqui também vai dar um aumento significativo na ponta de servidade desse míssil. E que isso não deve ser fornecido para o Brasil atualmente. Estamos tentando quebrar essa barreira aqui, procurando novos fornecedores mundiais. Próximo. Bom, bloqueios no setor espacial. Aqui, a política de não proliferação americana proíbe o apoio ao programa de foguetes de sondagem brasileiro. Eles não vendem um prego se for por programa espacial. Nós temos que fazer tudo e procurar em outras fontes e desenvolver no país. Próximo. Bom, aqui os motores do veículo lançador de satélite, esses tubos são de 1 metro de diâmetro, 7 metros de altura. Eles precisavam fazer um tratamento térmico, um aço 300M, um aço especial. Eram feitos inicialmente nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. Passou em 85 para Chicago. E em 90 foi definitivamente embargado pelo Departamento de Estado americano. Então, a única saída em 90 foi nós comprarmos um forno, no alemão, instalamos esse forno na Vilares. E a partir daí nós recomeçamos fazer o tratamento térmico no Brasil. E infelizmente, em 2006, a Vilares desistiu dessa atividade e retornou o forno. O forno está lá encaixotado no CTA. Próximo. Bom, sistemas iniciais. É impossível, impossível, se comprar um sistema inicial no país. Não vendem. O que nós temos que fazer? Tentar desenvolver no país. E nós estamos desenvolvendo aqui no país, numa plataforma inicial brasileira, e vai voar no primeiro semestre do ano que vem, na ogiva de um foguete de sondagem, o VS-B30. Ainda é um protótipo, mas vamos fazer esse ensaio no ano que vem. Próximo. Bom, no caminho de fazer a plataforma inicial, o primeiro passo é fazer os girômetros, a fibra óptica. Pegamos dois girômetros, instalamos no nariz também de um VS, um veículo de sondagem. E em junho, ano passado, nós fizemos um lançamento. Comparamos os dados das velocidades angulares com uma plataforma inicial alemã que estava a bordo. O resultado foi excelente. O pesquisador ficou tão empolgado que ele publicou essa foto aqui, mas sem as tarjas pretas. Exatamente essa foto, sem as tarjas pretas. Ele não compra mais esse chip aqui. Ele não consegue mais adquirir esse chip no mercado. Um chip comum, mas esse chip ele não compra mais. Pode ter que adaptar ao circuito. Próximo. Agora, essa aqui também é bem recente, de um mês atrás. Esse é o veículo lançador de satélite. São diversos motores que precisam ser integrados e metalizados, que a gente chama. Para não concentrar carga estática devido ao deslocamento, ao movimento na atmosfera, devido a essas cargas estáticas que se acumulam. Pode ser por raios, descargas elétricas, etc. Então, tem que ser metalizado. Uma empresa americana é a detentora dessa tecnologia, a Lighting Technology, que Embraer usa, todas as empresas no mundo usam, usam o conhecimento deles, na fase de desenvolvimento. E eles contratamos e um mês atrás disseram que não querem mais conversar disso. Então, nós estamos tentando procurar um novo fornecedor desse conhecimento. Próximo. Os embargos, as dificuldades no setor aeronáutico. Essa é a nossa aeronave, a LX, depois do emprego do LX lá na Colômbia. A 25 milímetros de altura, noturno. Todo instrumento, completamente automático, ele atingiu o objetivo. Vocês viram o que aconteceu. Bom, a partir daquele instante, o principal sistema era o EGIR, Embedded GPS Inercial End Radar Alternator. Esse sistema inicial é que é o principal sensor que dá precisão do emprego. O americano boicotou, mas depois de dois, três meses, a aeronave na linha para poder ser entregue, não tinha o sistema. Mas depois, com o envolvimento do Ministério de Relações Exteriores, etc., conseguiu, então, liberar. Esse sistema é usado no ALX, na aeronave F-5 modernizada e também na aeronave A-1 modernizada, nossa aeronave AMX. Isso gera incertezas em qualquer tecnologia. Usar equipamento americano gera incerteza em qualquer desenvolvimento nacional. Próximo. Bom, aqui também, esse sistema inicial, o LN100G da Northrop Grum, é usado no P-3, no aeronave P-3 modernizada pelo Brasil, e na aeronave Casa, que já estão voando no Brasil. De repente, o americano, opa, esse bicho é muito preciso, não vai mais ser 0.8 milhas, agora só disponibilizo de 2 milhas por hora. Ou seja, não atinge o objetivo de fazer a navegação com precisão que era necessário. Bom, solução, estamos trabalhando, isso está gerando incerteza, ainda não foi solucionado, mas o Itamaraty está no circuito, o Ministério da Defesa, etc. Então, a gente libera esse sistema inicial. Em 1951, o primeiro projeto, o professor Henrique Fock, que era um alemão, queríamos fazer essa loucura aqui, fazer um bicho que decolava na vertical como helicóptero, basculava os motores e voava como avião, tubo hélice. E foi feito, ensaio em banco, de 1951 até 1956. E aqui veio o primeiro boicote nosso. Era necessário, precisava usar um tubo eixo que é leve, pesa 200 quilos, 3 mil HP. Precisava usar esse motor. A Rolls-Royce não importou, não liberou o motor. Só sobrou esse motor do Super Constellation, que pesava mais de uma tonelada, e só gerava 2.200 SHP. O projeto ficou inviável. O projeto ficou inviável.